Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. E eu gostaria de começar essa semana justamente falando da vida, a vida que Deus criou. Deus, quando cria algo, Ele não cria para ser vivido apenas por algum tempo, mas para viver por toda a eternidade, especialmente com respeito à raça humana. Ele criou o ser humano para viver a eternidade, a eternidade. Não há como morrer, a não ser que a pessoa que vive no pecado, ela morre no pecado e ela vai viver a eternidade sob a condenação do pecado. Ela vai ser condenada por toda a eternidade por conta de ter vivido, de ter servido ao pecado. Quem serve ao pecado é servo, é subserviente, é escravo do pecado. Jesus disse isso. Mas aqueles que servem ao Senhor, estes viverão eternamente com o Senhor, porque vivem na justiça, amam a justiça, amam a verdade, etc. E é sobre isso que Jesus fala, mais especificamente, lá quando Ele disse para Marta, que foi pedir que Jesus ressuscitasse o seu irmão. E Jesus disse para ela, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim, mas como é que uma pessoa pode crer em Jesus se ela está morta? Ele está falando da pessoa que vive nesse mundo, que tem consciência de estar vivendo neste mundo, tem consciência de estar vivendo no pecado. Então, ela não sabe, mas fica sabendo que uma vez vivendo no pecado, ela está morta. Ela está morta. Ela pode carregar um corpo bonito, forte, saudável, um corpo sarado, mas dentro dela, ela carrega a morte. O corpo espiritual dela, a alma dela, a alma dela está morta nos seus delitos e pecados. Então, essas criaturas que sofrem de depressão, por exemplo, elas estão mortas dentro de si. Do lado de fora, elas apresentam uma vida, que é o corpo delas, mas dentro delas tem uma alma morta. Ela está morta, completamente morta nos seus pecados, delitos e pecados. Mas se essa pessoa crê no Senhor Jesus, então ela deixa de estar morta para viver. Por isso que ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, a vida, e é eterna, naturalmente. Quem crê em mim? E ele está falando para os mortos em seus delitos e pecados, cujas almas estão afundadas, estão mergulhadas no mundo do pecado. Nesse mundo hostil, há tudo que é justo, tudo que é certo. Então, ele está falando para essas pessoas. Aqueles, aqueles que têm ouvidos para ouvir essa voz, Jesus está dizendo que é a ressurreição e a vida. Quem nele crê, ainda que esteja morto, viverá. Eu estava morto nos meus delitos e pecados. Mas um dia, o Espírito Santo me convenceu que eu estava morto, me convenceu dos meus pecados. E eu, desesperadamente, perguntei, mas quem pode me salvar? E então, ele me revelou Jesus, ele me apresentou Jesus. E Jesus, então, pôde me perdoar, pôde me lavar com o seu sangue e me fazer limpo, puro e ter uma vida nova. Mas eu tive que crer nele, eu tive que crer nele. Aí, a pessoa diz, mas como é que eu posso crer em Jesus? Você crê no Senhor Jesus quando você crê na palavra dele. Quem crê na palavra de Jesus, crê em Jesus. Quem não crê na palavra de Deus, não crê em Jesus, não crê em Deus. Porque a palavra de Deus é espírito e vida. A palavra de Deus é Deus falando com os que têm ouvidos para ouvir. Então, minha amiga e meu caro amigo, crer no Senhor Jesus não é acreditar na Bíblia Sagrada, pura e simplesmente. Ah, eu acredito na Bíblia Sagrada, eu acredito. Até o diabo crê nisso, sabe disso. Porque não tem outra saída. A palavra de Deus é a verdadeira. Até os demônios creem. Agora, o que Jesus está falando de crer, a crença que ele se refere, é uma crença em que a pessoa pauta a sua vida, a pessoa instrui a sua vida, segue a sua vida, projeta a sua vida, planeja a sua vida, planeja toda a sua vida, todo o seu futuro neste mundo, em cima da palavra de Deus, da palavra do Senhor Jesus. Então, ela faz da palavra de Deus o norte da sua vida, a direção para a sua vida. É isso que crê em Jesus. Aí ele disse, E todo aquele que vive, que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Claro. Claro. Por quê? Porque quando a pessoa crê no Senhor Jesus, de acordo com a sua palavra, de acordo com a escritura, então, essa criatura, ela bebe a palavra de Deus, ela absorve a palavra de Deus e tem um comportamento, tem uma atitude, tem um pensamento, tem um sentimento, tem toda a sua vida alicerçada sobre o que diz a palavra de Deus. Por exemplo, Jesus disse, eu sou a verdade, então, quem crê no Senhor Jesus, crê na verdade e anda na verdade. Não anda com mentira. Então, a pessoa que pauta a sua vida em cima da verdade, então, essa criatura está crendo no Senhor Jesus. Eu sou a verdade. Não é possível que uma pessoa que diz que crê na Bíblia, crê em Jesus, mas viva com mentiras, que ela realmente crê no Senhor Jesus. Isso é impossível. Isso não tem cabimento. Então, crê no Senhor Jesus é como se fosse um casamento, uma aliança, que realmente é. É uma aliança que você faz, um casamento que você faz com ele, não tem divórcio. Porque se houver divórcio, então, você já não crê nele, então, você já não tem a vida, então, você já não ressuscitou. Você está morto ou morta, continua morto. Então, ele diz, presta atenção, vou repetir aqui. Jesus disse para Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. E vida, ele está se referindo aqui, é vida eterna. Não é vidinha de cem anos, não. Isso não é nada. É vida eterna. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, quem crê, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, morra por esse mundo, viverá. E todo aquele que vive, quer dizer, se mantém vivo, de acordo com a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, pautando a sua vida de acordo com o que está escrito, andando na verdade, na seriedade, andando de acordo com o que a Bíblia nos ensina. Então, quem vive e crê em mim, nunca irá morrer. Nunca irá morrer. A morte já foi vencida pelo nosso Senhor. E quem nele crê, quem está nele também, já venceu a morte. Ou está vencendo a morte. Se mantiver a sua vida pautada na sua santa palavra. Entendeu, minha amiga e meu amigo? Preste atenção. Talvez você seja uma pessoa boa, caridosa, religiosa. Você seja uma crente em Jesus. Mas você anda com mentiras, você anda no pecado, você sabe. Você que anda no pecado sabe o que é o pecado. O pecado é pecado. O pecado imediatamente faz latejar a consciência, a boa consciência. E a pessoa sabe que ela está no pecado. Ela tem consciência do que está no pecado. Ainda que ela aparenta, ela mostre para os outros uma vida santa, mas dentro dela sabe. Não, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu vivo no pecado. Enfim, não adianta maquiar. Não adianta usar rouge, batom, sombra. Não adianta pintar. Não adianta nada. Se a pessoa comete o pecado, a consciência dela lateja, lateja, dói. Porque o Espírito Santo está falando com ela, olha, você pegou. Você está errado. O Espírito Santo convence a pessoa do pecado. Então, quando a pessoa vive no pecado, então ela está morta interiormente, ela está morta para Deus. Já morreu. Até que ela venha se ressuscitar, se crer no Senhor Jesus. Mas, quando a pessoa, talvez você que está me assistindo nesse momento, esteja nessa situação. Quando você aparenta, você dá a impressão para as outras pessoas que você está bem, você ri, você... Nas festas, na bebida, nos vícios, na prostituição, você tem prazer e prazer e mais prazer. Você aparenta uma pessoa feliz, mas você sabe que lá dentro de você existe uma alma que está morta. Morta. E você carrega esse defunto espiritual dentro de si. Você, dentro de si, está morta ou morto. E você não se sente bem, claro. Quando a pessoa carrega um defunto dentro de si, ela sabe que não está bem. Ela está morta. Ela não tem alegria sincera, verdadeira. Ela não é feliz, ela não tem paz. Se ela não tem paz, ela não tem alegria. Se ela não tem paz, não tem alegria, não tem, de forma nenhuma, felicidade. Então, para você, amiga e amigo, que está vivendo nesse momento, nessa situação, saiba de uma coisa. Jesus quer lhe dar vida. Deixe os seus pecados. Arrepende-se, arrependa-se dos seus pecados, deixe-os pra lá. Porque arrependimento não é emoção, não é um sentimento, não é um remorso. Arrependimento, você vira as costas, literalmente, para o que você fazia de errado e começa a fazer o que é certo. Isso é arrependimento. Então, você se arrepende dos seus pecados, seja batizada nas águas e, então, o Espírito Santo vai vir sobre você fazer morada e lhe dar a vida por toda a eternidade, se você quiser. Mas, não se esqueça, você tem que abrir mão da vida errada que você tem vivido. Amanhã estaremos falando mais a esse respeito. Deus abençoe e até lá, em nome do Senhor Jesus. Amém.